Pra falar do amor de verdade A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, manda embora a agonia E que traga a paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia, manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia, manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso E se for preciso eu desenho Eu amo você, que eu quero você E a outra metade é defeito E você Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, manda embora a agonia E que traga a paz pro coração É você É você É você Que deixe a vida vazia, manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que deixe a vida vazia, manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Eu acho profundo Eu acho profundo É você É você